Bora, amor. Tu tem que apertar no botão. Uhum. Aí, morreu. Achei que ia demorar mais depois que você coloca. Estava mais ou menos na metade. Aí passou mais três minutos e te acabou, ué. Tinha que ia demorar mais. Não te disse. Achei que não ia trocar pra doente. E aí, vai mais ou eu vou parar? Bora mais. Terminar logo isso que amanhã fica com o dia. Eu acho que vai melhor. Uhum. Oh, parecia. Um zoom virou aí. Cara, essa glenha é do nosso time? A gate de chaos foi aberta. Por isso que ela não foi pra não parar de bater. Não, não, não. Não, não. Não, não. Na mão, se fosse a nossa, sempre falava. Por que falaram de bater? Estou certeza que não ia fazer isso. Ela estava morrendo, mas não ia sofrer no bicho. Ela foi jogando muito bem aqui. Eu não gastei um aporte. Só o cantor escuro eu me mantive mesmo. Isso que tu via que o bicho, ele ficava girando junto comigo. Tentando me caçar. Essa 4 skill de mobilidade, velho, é muito forte. Esse é o problema, gente. Eu disse, jogar morgada de gangranger não dá. Vou demorar um pouquinho. Vou pegar minha gema na minha magra. Depois eu vou colocar outra magra. Tranquilo. Não, tem que trocar de conta, velho. Pega um boneco mais, que não seja tão forte, mais fraquinho aqui, que eu vou de berzer. Vem nessas escadas. Ah, ela é... Aceitada? Ah, leva 51. O negócio que eu tenho aqui é a piorzinha. Eu acho que ficou muito ruim esse negócio. Ficou muito. Mas eu tô com uns 2 mil great honor na arcana. Ah, tem jeito de diminuir, eu apertar o botãozinho. Colapso card. Ficou mais compacto. Compacto. O que tem esse colapso? Eu sei que tem as permissão, não é? Oi, permissão? É. Do que? Você faz? É, dá pra levar um do Lashard depois. Ah, sim. Não, já entrei, já coloquei, não. Colocou? Já, desde ontem, na verdade. Ah, tá. Permissão pra quê? Vamos fazer todas as salvas próximas da Lashard. Hum, entendi. O meu aperto espaço fica escrito por porção. Ah, é por causa do... Cadê esse colapso? Ah, tô vendo colapso. Peguei, cara. Fechou? Achei um botãozinho aqui. Nossa, agora... É pra deixar desmarcado ou marcado? Nossa, não tem reato com as cartas. Meu Deus. Eu acho que porque acabou o horário. Pois é. Só a minicôr que eu vou também. Colapso card, ele não aparece no mapa. Hum. Já volto, rápido. Ah, eu pensei que diminuiu o pato. O fez lá vai... Acabou de começar o palhaço. Vamos ver se ele faz o que ele ensina. É verdade. É verdade. Tá do 3M. Às vezes é igual... Igual a Mekanto ali. É aquilo ali, esse time. Pode entrar. Pode entrar. Tchau. Ah, tá tirando E aí, eu tenho Vamos lá. 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 steeringamaan. É só fortão본anto. Quer tá garantir direção de um material, né? Eu quero ver aqui, velho. É que é a versão da minha máquina. Uma versão do Maurício. Antes de trabalhar ele está todo mundo. Can te matar esse conteúdo? Até perto ele não. É. Até perto ele que corretende e. e aí e aí não tô com atenção aqui viajando e aí 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 falta 10 segundos para me colocar demais se ele tá no azar ainda não acabando de entrar e aí e aqui ainda falta três de avanceira e depois de desgraçado velho e também tem uma vinheta e aí mano para comprar o serviço de crise né e aí o meu meu tem muito que entrou do que eu não 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 você quer uma semana como qualquer outra mas tem quantos é e aí e aí a área tem é é não eu tenho sete contando com a man sete aqui mas mas comendo é uns dois meses eu tenho uso minto eu tenho no parque agora eu tô no do que eu tô no break com 1.400 e aí só mais uma coisa que eu tinha feito três aves já aí o o o o e o do que cara de skin é ela não consigo escrever btn 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 a ordem de parte que eu não tô conseguindo esse que está aí na quando que tá esqueço ao comparar com o gol de uma o skin Maria vai dar isso é isso é que eu não sei eu não realmente eu não acho que é melhor dessas daí não me interessou muito não deve estar uns 60 mais ou menos a gente comprou de ela não sou forte a gente estudante eu paguei 35 então deve ficar uns 45 a 50 só que eu comprei a do estudante pobre então eu também ia pegar esse aí de moletom tomada aí o que é o que é só cara no susto foi no sol mas quase não é que tava com tudo e apeteu da e a pizza da do não é tão pesada conta do dois não é o que é um cara que eu vou ficar aqui e nós vamos fazer o ele morreu como é que funciona isso o xixi o ventoneiro morreu com a brincadeira no último momento não sei é tem uma janelinha que dá para ficar dois e o pai é que eu vou pegar hoje que não amanhã não amanhã amanhã de boa o que é mesmo é o oi 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 tá morrendo mais famosa e tem vencível sacanagem quer dizer que quando sair do continente eu vou virar o deus matador de players com esses guardiões em tudo aí vai virar o próprio bicho é bom o cara não sabe onde ele tá nunca pra cá não caio Bora Ainda tem um negócio para balancear O que eu já acho que eu não esqueci Agora você sabe qual que é a Ignite Raiz 3 Qual é? É a 100 a 8 ataque com mais influência com ataque speed redução 3 Vixe Maria, aí é boa demais É a Raiz Ela solta o cometa no Arcos P1 e cai lá no P3 Mas acaba a luta, né? Não vi não dar o último ritmo Praticamente Não vou gastar perna não Suponha Andando muito com o P1 Mais influência Pobrinho, mas da conta Pobrinho, eu xixi Ai, eu não vi O que é que vai tudo de volta? Vai, cara Nossa, é a mágica que eu zovei Acertei um ou dois No começo eu achava difícil de prestar atenção Mas é assim que eu tinha que estar prestar atenção desde o começo Agora, depois de tanto fazer, me acostumei Eu vou te dar o próximo Por ti Não vou gastar Eu não vou gastar Não vou gastar Não vou gastar Eu acho que o outro Sem dúvida Agora, aí vou gastar Mas eu vou gastar Eu vou gastar Vá eu gastar Me garantia Olha eu gasto Meu Deus A perda Eu quero gastar Eu tô muito Eu canto Eu quero gastar Eu adoro o que é que a sua ordensão tá forte por 1462 mas não tá nada impressionante tá com item lendário o nosso sub tá legal velho o nosso sub é bem bem forte só não tá mais no nível da mulher do que herói mas tá quase lá a barra tá em 480 né velho e 5 grave tá com a build fechada virou bem a maga já virou bem o pessoal não avisou que era gente aí a maga tá topado também que eu tô sem cá e deixa eu acabei de gastar o meu filho não teria dado certo eu vi estão de qualquer jeito nem que eu tivesse a gente vai morrer antes mano eu odeio esses estão desses vagalumes malditos deixa eu ver se eu vou conseguir sim o negócio aqui é opção com baixo grau agora que vem a mecânica 5 e aí 8 e não tem queixada com tudo ele e aí o que vocês vão fazer depois dos armas ou seja falta tudo menos é diferente amor a gente tirar essa a ver a infância é só um minuto se não quiser me esperar não precisa não pode ir amanhã nós fazemos de novo, pra trazer pra cara não, não precisa matar não não me espera não, não precisa ser acabar te prendendo não tem problema não pode achar assim, né aí se alguém mandar eu vou ver você quer que eu fizesse aqui? amanhã vocês também me acham do livro não vai ter arcos pra fazer não, mas fala a verdade, depois que em um minuto fez é que eu peguei a conta do teu depois que a gente terminou o palhaço parece que sobrou tempo é que nem a Vikes depois que você aprende a fazer você terminou e acabou, cara valeu meu minuto, semana que vem ele faz com a gente normal pra ele fechar 4x4 na outra semana ele já não vem de coisa vem de atilerista tira a qualidade toda aqui exato aí o balancer dele já foi pra plantar PT já dá pra fazer PT com a minha tinha minha vida e assim, os leis não têm outro o asco e como o Slayer vai com o main significa que só vai ficar mais forte ainda o Lain também não parece que não tá afim de o palpar a dele para mais do que 45 não, pra passar do 45 com o boneco você tem que gostar muito tem que querer jogar muito com ele E ele só fez porque queria fazer o Valtan, né? Foda. E ele falou que preferia o Paladin por algum motivo. É porque ele não morre de um hit. Deve ser isso. É, Valtan Inferno, coisa assim. Ah, Inferno, né? Raio. É porque o Valtan Inferno primeiro, ele tira o sangramento dos lobos, isso facilita bastante. Do lado. E é mais tanque. Calma, deve ser por esse motivo. E ele meio que ia fazer com o Randa, eu acho que os Randa ainda preferem mais o Paladin. É, menos... Mano, quanto mais simples a classe de uma pessoa que você não conhece é, mais fácil de tu confiar nele. Se aparece aqui na minha tela, ó. É o que eu vi, Valtan. Se aparece na minha tela aqui um Shadow Hunter com 4 em grave e uma Arcana com 4 em grave e meio, eu vou pegar Shadow Hunter, velho. Ó, monta-te esperando aqui. Sem nem piscar eu pego a Shadow Hunter. Porque é muito mais fácil eu crer que um Shadow Hunter vai desempenhar o que tem que desempenhar do que um Arcano, por exemplo. Um Dead Eye, um Arqueiro. Vamos? Tá. O que eu acho que é um Pistola, ele bateu até bem. Não, 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 não. Nem Pistola eu aceito, por mais simples que seja, a classe ainda não aceita. Aquela classe é muito sensual aí, Pistola, meu Deus me livre. Eu acho que é engraçado demais. Os caras lá embaixo. O outro já é ruim. E aí esse parece que piorou. Agora parece que piorou. Ah, gente. Mano, chato do negócio. Do jogo. Eu queria ir de novo, com descreimento. Ah. Essas fontes que eu não podia pegar. É porque gostou. Pô, bosta. Eu trouxe um pouco de água. Ei. Cara, que viu o bruto dessa mulher, né? Rapaz, a briga ali no segundo miniboy está uma feia, viu? Mano, aqui já reduziu o dano há muito tempo. Já, já ele está levando zero de dano, pô. Aham. Mano, aqui já está levando zero de dano há muito tempo, antes de ser adeibido. Demorou, hein? A carne que está preparada está levando para o lado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, morreu com minha vida. Por que não há ninguém que viaja para a Vakanda contácting-nos? Eu quero ficar bem com isso, certo? É um desastre, mas vai ser uma ótima experiência para você. Morreu. É, o time ali do tesouro está agarrado no portão amanhã. Sério? Aham. Não estão aplicando o que falaram. Não estão aplicando o que falaram. É uma coisa. Não faça o que eu falo, não faça o que eu falo. Ah, não. O cara não dois. O cara não dois agora. Agora, né? Mas, meu Deus, por quê? O tesouro, o tesouro, chama o tesouro. Pode abrir aqui a caixa do garante. É quanto tempo que eles estão nesse gate, né? Espera aí. Quando foi a partida avançada que foi procurando e voltou? Vamos ver. Se eu fosse pagar as causas de todos os meus bonecos, eu dormia três da manhã hoje. Eu não fiz de quase nenhum. Não, moço, eu só estou fazendo com que estão em cinco por cento. Ah, eu estava assim, mas o meu tio está começando a fazer isso aqui mesmo. Você é doido. Dá preguiça aos ingressos. Os ingressos não dá muito. Não dá não, pô. Sempre tiver o pessoal para fazer junto, dá não. Aí o Tarja já está fazendo, já tem mais de um mês que a gente vai fazer todo dia, pô. Não seja tão bom. É você. Nós não temos tantos membros de Vesta aqui. Mas hoje que eu entrei aqui, o cara mais forte é uma barra. Tá um total aí, ó. Aqui, ó. Não, aí dá vontade de cortar um sujo, velho. Ai, que pariu, velho. Junta. Prontinho aqui, ó. Pega aqui. Eu só tenho uma. Eu peguei só uma. Eu lembro que essa mecânica de areiazinha do Benin. Tô tanta gente, velho. De juntar, né? Ninguém olhava na cabeça. Pai, você estava lá na missão, não acabou? Todo mundo só olhava para onde ia bater, não porque ele estava te batendo. Não, e a gente tinha na cabeça, que era uma coisa muito complexa também. Fazer tudo muito rápido, meu Deus. Então, você é o lado que tenta se tornar uma vista. Tô apanhando tanto e tô rilando tanto que... Então mulher vai dar 100% de rio, velho. Não, porque eu tenho uma pote aí em algum lugar. Não gastei nada. Quando eu fiz nada pelo dinossauro ele me combo. Cadê? Lá em cima. Ela vai pegar isso aí, não. Rapaz, apareceu uma Sachi. Quase que ela matou três, viu? Uma Sachi? É. Eu não vou ser uma perda por se tornando... Uma Sachi vira as vozes? 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 E na intimidade sabemos a satisfação de ela. Ela não é. É próximo dela não é. É próximo. Tomar banho! A Mária parece a sombra da Mária. Parece que o Robô que grita como o menininho. Aham. Mas ela tá lá dentro, por isso que grito, né? Eu chavo que era isso. Mas é isso! Vericórdia? O Getão é a Fete eu sono. Mas a gente já matou alguém? Tem alguns que matam, tipo, acho que o Krauser, se eu bem me lembro, o Krauser mata. Se não me engano é o cara que tinha um laço com a Sasha, alguma coisa assim. Não lembro direito da história, velho, de Artetina. Artetina é um dos lugares que eu mais que entrei e que saí mais rápido do seu. E agora, que eu peguei uma coisa. Tudo bem, eu vi tudo, mano. Naquele momento a história do Lost Ark ainda era bem esquecível. Esse ministro da tecnologia aí, tinha casa com a Sasha, era meio que o mentor da Mario. Mata esse bicho, tá vendo? Muito obrigado o próprio deus. O cara pegava gostoso e era mentor da rebelde. A Mario é filha da... não, não, não. Não, não, não. Pega essa planta aí. A Mario, ela é exilada de Artesanya. Ela era um desse conselho aí que se rebelou com o Krauser. Porra. Ah, acima agora do que acabou. Se quiser que a boot de luta... Eu acho que nada, eu vou desculpar. Ah, só apertar K e mudar. Do... Realmente eu não lembrava de praticamente nada. Não sei nem quem é Krauser. É o... É o... O boy final de Artesanya. É o genito em ele, é. Tô cego dos olhos. E eu te digo, o que eu lembrei aqui é por causa da época que eu fiz o raporte da... Da Sasha e alguma coisa de... Estou sentindo energia ominosa. Isso é algo dourado. Seria? Que uso é essa coisa? Obrigado. É verdade. A Vila. A lá? De levo. De levo. O MVP é de levo. Levi. O cara deu um aumento de 09 e tirou de levo. Ele tá irmando. O cara mano aqui velho. Irmã. Só ignore-lo. O cara fulto até o tavo... De sete. Quatro engravidinhos bonitinhos. O cara não tá full tipo Nightmare? Tá full Entrop, sei lá. Full Entrop. 1462. Eu não tô full Nightmare. Eita, é errado. É choro? Bora mais. Não, não, é Ornance. Parece que... Acordiou você. Essa dungeon tá difícil de aparecer, gente, porque ela... Level fraco. Mano, é o que a gente faz aí pra liberar os... Não, não, pera. Tu vai de quê? Qualquer coisa que você não sei. Vou de Deathblade, que a minha Deathblade aqui é meio cagada. Ah, o nível dela. Não, de Ingrave, de Atributo. Ou de Shadowrun. Ou melhor de... Não, tá de foda. Não, não, tem que deixar os mais cagados, porque se não eu pego Shadowrun e vou de Over Ceramic. Você que sabe, eu posso pegar ela pra nascer aqui. Não, se eu cravo. Deixa pra próxima. Pera aí, eu acho que eu vou pegar... Não, não tá dando pra citar nada. É mais forte que isso que eu pego. Não, tá. Pegou. Pegou. Eu ouvi do Levi. Forte. Eu ouvi do Levi. Eu ouvi do Levi. Fakanda Swamp. Mesmo eu morro lá. É, morreu em terra. Tem lá. Quer tentar fazer aqui a Dunjão, né? Onde vai pegar as bolas? Eslatê. Qual que era dela, hein? Acho que não sei se a gente pode fazer. Diferente. Não, não é pra não fazer. As ovos douradas? Eu pus o meu preto. Ah, não. É o escrito aqui embaixo. Pega agora pra mim. Tem o escrito. Ah, eu pensei que era coisa. Essa aqui não é pra fazer não. Olha lá, eu te falei. Tá vermelho, ó. Tá vendo? Tá essas aqui. Trinta barra. A ouro não dá. Não strike. Não dá pra brincar. Não dá. Não dá nem rola fazer essa. Essas aqui dá? Tentar. Caralho, só tem carry. Literalmente. Só tem carry. É bom, ainda. Vai clicar no botão direito com o nome. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar do jogo. Não sei. Mais inglês. Sem gênero. Alguém, você vê. Alguém, você vê. Alguém, você vê. Alguém ou não, né? É. Mássaro com o número de um. Sei lá. É meio fraco, senhor. É, né? Contra o direito. Peraí. Contra o direito. Perfil. É. Aí, você olha estranho. No, senhor. Fortíssimo. Alora. Você já foi. Vai botar cor de pele também, Linho, nessa aí? Coro. Maquinista. Não, esse daí vai pra mim ou não? Tá ruim não. Pior que ele tá bom. Vou ver a outra aqui. Miral, você tá passando estranho. Gostei muito dela. Só tá. Mas? Falta nem 300. Não, mas é equivalente a 4 de inglês. Bruxely, o que? Gema? É. Bruxely. Gema. É, Gema ou Gema? É, Gema. É, Gema. Tem grande radicep, adrenalinio, ego. Devolution, Legacy. Nenhum negativo. Não. Falta meio que o espelho aqui embaixo. Eu já faço 16, querendo. Gema. Garciarca é 15. 3 inglês bem isolado. Ah, não. Não tem que ver. Besserc Technique, sai daqui. Com o Puximaster ultimado, você deve ter valor. O cara saiu, o cara saiu. É igualzinho. Vai ser um Besserc Technique com leis de entrega. Não tem, não tem que ver. Não tem, não tem que ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Não tem. Fica, o cara saiu. Eu ia lá. Aí eu ia lá. Eu ia lá. Mas não tem agora. Fica, não tem. 8 saberes. 8 saberes depois. 8 saberes. Escreve o jogo e vai, é divertido. Ah, entrou o carro. É, pegava os dois e três. O que era ou não? Acho que dá para esperar um pouco mais. O que era? Estou bem. Alguém saiu? Tinha que toque comigo e saiu. Quem é esse? Não sei, era alguém que eu tinha aceitado. Ixixixi, morri. Realmente eu não sei quem era. Lembrei nem a classe. Mas você não morreu? Ah, morri também, velho. Você foi o único que voltou para trás. Todo mundo correndo, trem vermelho. Você voltou para trás. Que merda. Foi observado. Foi observado. Só sobrou ela. Não é, velho. É difícil isso. Esse é? Tem sete ali. Os dois não andam. Não, não. Eles deram o... Surreal deve arrastar. Vai demorar o matar. Nossa, pegou. Vem. Tem. E aí andam. E aí andam. Ele é. cartelão com quatro em greve pode vir seria bem lindo tem quatro é igual a cinco é igual a cinco dois partes do set já faz alguma coisa a mais também pujamos assim praticamente tá bom eu tô no chão eu tô batendo nas costas agora vai ver passando ah tu deu contra-ataque viu ah ele ia dar né ele bater apertou ela não sei se eu acertei ela morreu esta tarde não sei se você vai querer pesquisa acho que ela vê se não diz aí a gente aqui não é Uai eu tô tentando né pronto eu quero dar bola lá se você não pegar três bolas e não proteger as bolas aí acaba acho que ia dar as bolas não tem pena no coração mas visando os fios E agora vamos abrir o peck lendário o peck lendário o peck é o negócio de quem? Bia a Beatriz achei que ia ser igual de um cara eu devo ter até pouca Bia não viu quer ver eu tenho uns 9 olha lá eu tô com tira 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 mais uma eu vou pro quinto Awaiten dela então o total é 15 então tá faltando 6 eu tenho 11 não 9 mais uma eu vou para o quintal e que nem falta cinco para fechar os cinco aí quase que é no lugar que esteve eu conto diferente é rápido né é eu só tenho 35 não tem bastante meu Deus meu Deus O que cargado ele fez? Eu não tenho nada. O que é isso? Eu não cheguei agora. Eu vi o Tezo aí. Ele pôde de espontânea vontade, andando no meio de três bombas. Aquelas que ficam paradinhas lá, jogando pra cacete. Quase morto. Ele está tentando encontrar um almoço horrível. Cuidado! Ah, fodeu. Fodeu muito. Ai, todo mundo junto. Não era bom, mas ele ia ficar bem. Uau, que mentira. Vai nas costas dela. Olá. Falei. 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 Ainda não é... tá e aí e aí e aí e aí só que você quer dar um e aí você custa essa dor eu mano e isso vai ser e de vezes vocês não tem quebra na cabeça e aí a gente estava rodar os palamentos daquela do challenge abissal é acho que acho que eles estão na abissal normal não, vocês estão na abissal ou na challenge abissal qual? challenge não, essa eu já fiz a normal a gente não pode fazer acho que ele já fez também e aí é é isso vai ser verdade não 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 eu não 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 é que eu vi que é Henrique treino fica embaixo embaixo ali ó esse é o que vai pegar as bolinhas tá essa posição de novo é da bolinha porque que aconteceu que sente que eu tô lá com 26 de qualidade porque nada viu a voz vai estar no meio de três três bola três bola amarela não pode pegar a vermelha você pega vermelha mata todo mundo que dói que dói que dói era muita grana bola molinha andar pegar mais fácil correr daqui é trem ó do outro lado vai correr agora sabe eu tô pegando a mão não sei o bocadinho vai dois ganhos e não me absorveu agora é a bomba é é é é é é é é E aí E aí A ver Esse cara tá Você perguntou agora Como é que tá Câmera lenta É deu e zoa Mano E aí depois ela me deu um trem que eu fiquei parado E aí você só tá andando devagar e eu me zoa E aí E aí Hoje eu vou usar isso aqui Pode usar Com vontade Ele entrou Não, é mago Eu achei que tinha um barulhinho Eu achei que tinha um barulhinho Caiu E aí Um barulhinho Quando eu Produto do ar Quando assim já virou especial Quando chega no novo Será que gato? É Boa Tá quase Ah Amém, tu tá vendo O 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 cara morreu mano eu peguei vai dar não o cara morreu o anão que a gente tem que pegar esse bolo velho essa aqui morreu cadê essa aqui ó e a mãe forte ela é 1500 como que ela é forte o Tiago e os itens ficam todos iguais ou não? Chica Chica Chica, vocês são meio que equiparados a única coisa que eu acho que é um grande pra diferente basicamente o meio que antes deve ser triste pra caralho só só uma coisa aqui porque tem um cara muito forte de dedo tá morrendo tem um velho mano, não vi, eu já perdi não mas na hora, a alma saturada não volta né aí eu vou bater nas bolinhas né vermelhas acho que distraem sozinho né galera nem precisa apertar isso eu acho que ela pede é só chegar perto não mas você não pode deixar eu tirar as bolinhas vermelhas é não posso deixar aqui vai eu tô em cima dela oi a rapaz vai Agora Cair Ele falou que a gente não vai fazer assim Opa, isso que tem Tem um expert e um e Tem que usar uma porção Tem que usar uma porção Levanta a mão para o céu e a granada. Foi engraçado que tem escadinho, tá ligado? É 3, 2, 1, 1. É 3, 2, 1, 1. Ai, não vi o outro. Negativo. Ah, tá. Negativo que eu disse que era normal. Eles vêm. Preciso usar tua poção, velho. Olha isso. Ele pegou de cima dela. Nossa, eu não consegui usar o X até agora. Não. Já tá nojo. Demore, Che. Bateu. Pai, eu tenho em cima da bicha. Vai na falha. Ai, meu pai. Pega agora. Mal ela. Vem pro cara que demora pra carregar o piste. Olha o que me aperta aí. Olha o 3. Você não pegou, amor? Ah, eu peguei toda vermelha. Eu peguei, mas fica como deu. Por que eu tô toda vermelha? Eu peguei, amor. Pega as bolas vermelhas. Eu peguei as bolas. Tenho certeza que eu peguei. Eu peguei as 3 amarelas. Só que a vermelha me acertou também uma. Quando é vermelha acerta, reseta tudo. Tem que pegar mais 3. Olha lá, os caras te chamando, ó. Ai, ó. Ai, peraí. Tem alguém dourado no Jiraya aqui? É estranho, não é? O Destroyer, 1445. 4 em grave. É elas? Não. Ele tem um visual um tanto quanto peculiar. Vai distrair. Você late aí e eu tô devolvendo ele. É. Mas você gosta, gente. É bastante Destroyer na minha PT. Depois daquele... É porque a bola vermelha me acertou. Pois é, simples. É lento, velho. O trem é muito lento. A bola me acertou. Eu peguei as 3. A bola me acertou, velho. A bola me acertou, velho. Ai, amor. Eu tô pegando. O negócio que não deu, né? Falou de bater no chão. Mano, essa mulher tá me tirando. Ai, não. Tá desviando de meus ataques. É muito difícil, credo. É o mais fácil. O trem é muito lento. Muito lento mesmo. E alguém caiu. A bola me acertou. É muito bom, velho. A bola me acertou. Nossa. Não fala que você não vai. Deixa eu errar. Talvez ele botou essa patela de... Você vai? Não, é. Pítulos, amor de louco. Obrigado por tudo isso, filho. O senhor. Ah, velho. Ela cortou. Que saco. Que saco. Ela sai. Nossa. Que massa. Que legal. Já tá caída aqui, gente. Ninguém tá batendo nela. Não teve isso. Não foi isso. Não foi? e eu sou o que Deus é a posição e agora fica agora agora não deixa o vermelho encosta no vermelho meu Deus é só encostar nas vermelhas você bater não é até explodir com a barriga de bater não eu vou usar a área amarela aí tá bom nela aí ó pronto pronto fácil mesmo quase surtei aqui é lenta amor o que negócio vai ser lá do vídeo antes de sair só porque eu joguei uma dá é uma coisa que já era mas foi a treina é uma mãe 500.000 eu acho que ele nem nem tá trabalhando esse bloco aí Não, eu já fiz. 22 anos. Como sobe? Só me trajei a atenção. Aqui, aqui, sobe e vai lá na direita. Não, na direita. Eu fiquei na esquerda. Ah, na direita e em cima. Eu subi ele. Eu vi o início e deduzi o ré. É só um raio. Gente, aproveita e olhou até nela. Caraca, senhora. Até que enfim. Pô, esse aí, esse aí não. Ai. Você vai guardar? Pode bater. Ah, sim, eu vou, vou sim. Não tem que pegar a coisa, não? Guardar da direita pra esquerda. A direita. Já pegou, já, já, já. Nossa. Isso aqui. Isso. Tem um atalho. Sei lá, apareceu aqui. Vou confirmar. É, eu não posso bater não, senão vou se balançar. Vai confirmar. Sei lá. Pode desbalancear no final. Não, não, já, tá balanceado. Só desbalanceado. Aquele que você sai rodando. É muito mais difícil, amor. É muito mais rápido que a trem. Aqui, a bolinha, pegou uma bolinha. Agora eu posso bater. Quando vem umas seis bolinhas amarelas, você pega com calma. A célula tinha pegado certinho, só que no final a vermelha bateu em mim. Aí a minha aura ficou vermelha. Eu não peito a ult nem a palma, velho. Não é proibido. Pra teleportar, hein. Tamo voando lá. Oi? Tamo voando lá. Pizza. Não, minha cabeça tá doendo de quinta. Mano. Que isso? Não. Mecânica atrás mecânica. Não. Não, não tá feliz, não. Não, não tá feliz. Mas essa aqui eu custei. Imagina no palhaço. Ai, não. Palhaço. Ah. Eu não gosto do ar aqui. Esse aqui não é nada. Esse aqui é só pegar bolinha, filho. Você não sabe o que é palhaço. Eu vou mudar uma skill minha, eu acho. É um negócio aqui de build. Pega destruction, viu, Dino? Uhum. Pega ali. Pega esse boneco. Eu acho que é cheio de destruction, mano. Que dá bem. Não sei qual. Mas é que às vezes alguém é stunado. Aqui tem um aqui. O Equipoint 2 aqui. O Equipoint 1 aqui. E o Equipoint... Ih, tem 4 skill. Vou deixar o Destroyer com a gente, que ele é o mais forte. Pra matar sem ter mecânica. Tá bom, aí. Ele tem destrói com a gente, que ele é o mais forte. O Equipoint 1 pra caralho, né? A gente pega ele pra caralho. Amém. E do outro time tem Stagger bom, tem Gunsling. Destrói, né? Um Gunsling. Só o Gunsling ali já. Tem planta aqui, né? Faz coisa pra cacete. Ele é 1430? Não dá. Planta da poção. Poção junto com... Não, esse personagem tem poção até pra... Pra dar e vender. Tem 82 poção. Não. O personagem lá também deve ter... A... Dead Blade. A Dead Blade deve ter estúdio poção, porque você jogou comigo. A Dead Blade, você tem que pôr o baú. Pra pegar os outros personagens. Eu vou pôr. É, vamos ver. Tem outra pra fazer lá, filho. Vamos ver quem deu esses itens também, né? Vamos onde tem que deu. Pode essas carinhas, pode usar. Eu usei também. A carta aí você pode abrir. Rara. Ué, é questão de baralho. Tá falando com o meu baralho... Meu baralho tá full. Tem que abrir mais os slots. Tem que abrir mais os slots. Abrir mais os slots? Isso. Como? O que é isso? O que é isso? Tem que comprar... É gastar cristal azul pra isso. Pode abrir isso aqui? Isso é deletar as cartas verdes? Tem umas cartas que eu posso deletar? Por quê? Olha, amor. Se tem. Mas não é recomendável. Como é esse aqui, viu? Essas mochilas aqui, eu não sei. Colar, protection, port. Moon, update, port. Isso aí é pra aumentar a chance de passar os itens. Deu com ele? De parcelas? O Adiant Stone Punch e a Cristal Punch. Que que é essas coisas, mano? Destruction Stone Punch. Tá aí as bolsas que vem material dentro. Eu abri. É bom você guardar pra ter três. Se quiser tá guardando aqui. Dá aí as bolsas da Abyssal Challenge. Ah, não. Então, vou guardar. Não precisa abrir nada. Coisinha ensina a gente. Agora. Nossa, que cheio. Bela ult do Paladino. Escola de Bela Zuts. Tem outra pra fazer, quer fazer? Quem é você? Fazer. Você troca minha build. Você não morre não, moleque. Provavelmente vai ter blaster de aura já já já. Uhum. Cadê o negócio de carta, mano? O que você tá falando pra criar? Sei, tá. O que você tá falando pra criar? Books. Enchange. Ui, não tô misturando. Onde que eu mexo esse trem de carta? Pra aumentar. Tá. É, lá nas cards, lá. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. É, altc. Altc. Aí, tá. Depois de altc. A última aba da direita. A última o que? Aba da direita. Aba da direita. Enche, enche. E vai, derrola lá pra baixo, aí vai ter lá, saco, aquela pátria e ele, e vai te cobrar lá pra mim. Aí, rola gastar nesse aqui? Sim. Cara, é útil pro caramba. Não, então. Mas esse aqui é pra dois personagens? E vai fazer falta. Mas não se busando e abrindo qualquer tipo de carta se você não tiver afim de abrir isso em mim. Não é só você guardar as cartas fechadas mesmo. Mas quando você definir o que você quer, aí tu vai dar errado que tem nada só. Exato. Eu mesmo faço assim, coloco as cartas que sobram ou coloco em alt. Guardada nos baús do alt. Eu abri um pra ver, né? Complicado esse jogo, tá me estressando. Eu tô abissado aqui pra fazer, ó. Põe aí pra gente, né? Acho rápido, eu acho. Não, mentira. Desculpa. Não, hein? Eu nem mudei minha skill que eu falei que ia mudar. Tem joelho, desculpa. Desculpa. O céu aqui. Vamos correr e sair daqui. Negócio. Ah, né? Vai, vai. Esse lugar está teimando com plantas de carne. Não toque nada. O que você acha? Não! O que você acha? Você está aqui para me ajudar? Pizzadinho. Estamos em sol. Valeu. Voltei. E aí, Queiroz. Pessoal, vocês são animados, hein? Fazendo Argos ainda. Depois desse aqui, faltam mais dois bonecos, aí acaba. Um, três. Meu, tenho mais doenças. Nem ficar os dungeons, nem da metade dos bonecos hoje. Tô pedindo pra eu matar um bicho aí. Mas só de não livrar desse conteúdo aqui, já fico muito feliz. Só que a gente podia fazer, a gente podia fazer isso aqui, no começo da semana, né? E deixar alguns pra uns carry. Essa é uma vantagem. Não, tem Mutante Spirit. Tem até uma cena. Como eu já estou aborindo o carry de segunda, porque não tem mais necessidade. Fala assim, essa semana teve um pagaço. Foi isso. O cara é anúncio. O meu dia, a noite inteira. Pronto. Cadê? Ixi. Ui, loguei agora, hein? Olha esse buff aqui. O que que faz? É, eu tomo um minuto. Mil metros pra mim. Tá indo. Reduziu já. Quase um minuto. E só um minuto. É, só uma pessoa morrer e fugir. É. Para, tem que matar. Eu não tenho que pegar isso aqui. Fui ver onde ficavam os cards, perdi o carrinho e ficou parado. Não, não. Não. Ah, sim. O anime daquele domador lá, ele não bostão não, velho. E é o que? Ele não bostão não. Porque ele ganha o poder equivalente ao da... Ou do contrário. Ah, então ai já gostei. Porque... Eu tava achando nem merda, pessoal. Minha é foda pra caramba. Se for da espada, tudo bem. Espada é a protagonista, mas... Você não tem medo de mal, mano. Não tem medo de mal. 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 Tipo, ele já tá com uma força equivalente à da Minha e da Gato lá. Hum. Aí próximo episódio já vai ser mais outro contrato que ele vai fazer. Quem quiser. Agora da espada tá legal, velho. Da espada tá legal. A espada é top, velho. É um anime um pouco mais rivel. Eu achei que não, que era meio bicho. É, meu irmão. Já sepa a perna do bicho, já sangue voando. Gente sendo engordado. Tapa na cara, tira na cabeça. Bora pra frente. Não tem como voltar, não. Não sabia que não. Papo forte, amigo. Essa agonia não tem jeito, não. Não tem como voltar, não. Não tem como voltar, não tem como voltar. Ah, deixa eu pegar a Darker pra ajudar mais. O monge é tão bonito. Eu peguei o elevador. O que você subiu aqui, amor? Esse monge da Nina. Você dá pra aí voltar. Não. Não tem setinha de volta. Não dá pra voltar. É setinha só de ir. Que legal? Eu tava te seguindo. Eu subi também. Eu subi. Eu subi. Eu aproveito que o elevador chegou. Caraca. Que viagem. Demoraram. Fico feliz em saber que eu não sou tão incompetente, então. Que gosto. Uma vez que... A gente passou até rapidinho. Na última prova, a gente só ficaram de trás mesmo. No dois foi o quê? Um e cinco atrás, no máximo. Eu faço narcisqueótico. Eu vou tirar o... Tem que ver o item leve dele. É isso aí eu não tenho como saber. Enfim. 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 Eu não sei o meio dele. Pra mim ele era suporte. Ah, é bagulho, né? Ainda bem que eu troquei de algum lugar na hora. Isso é um automático. Ah, você já comprou. Nem tinha visto. Vai ter matado os bichos. Olha lá, amor. É o outro ali em cima também. Hã? Não sei o que é que não foi o meu. Nossa, o clitor não pintou só seis. Hã? Tem o Reveen. Ou não? Não. Ou ela tá tomando 12? Ou ela tomou seis? Essas, queridos. Talvez a barra do T.V., não tivesse que com o Reveen, não tivesse que ligado mesmo. Palavinho não podia estar com o Reveen do outro. Não cuidado. Mas não pega a manhã. E tem um meio grande que ele dá também no boss. Agora sim. Um dobro eu acho muito impossível. Pra quem tem DPS alto, a diferença é frente, mas o DPS desse bicho aqui é fraquinho. O DPS não é um Ghost desse bicho. Sem como, na minha maga só sobe uns dois, três pincar só. No skill mais forte. Eu não sei se ele tava de Blessed Jaura também. Hã? De onde você veio? O que? De onde você veio? A landa foi feita com a escuridão, desde que a lua roda caiu. Tô achando um baão. Tava lá na frente, né? Tava lá na frente, né? Tava lá na frente já. Tava lá na frente já. Tava lá na frente já saiu do meio, só. Tava lá na frente já não tem como não. Ah, tá. Bora, Neguinho. Eu acho que esse povo é fraco, deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, vou sair de água. Obrigado, senhor. Eu vou dar a minha última dar. Não é forte, 1400. É outro, fala. Uhum, acho que sim, viu? Fuder, não vai demorar mais, tá? Eu vi que o outro. Tô saindo dos olhos. O momento é nóis. Tem uma força de poison. Nossa, você tá poderoso, é pistoleira. 1400. Obrigado. 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 O cara morreu. O que é isso, velho? Cuidado. Amor, não sei o que é. Uai. Nossa, velho, como estouro 500 poison ali. Ah, matou já. Uai, não. Achei que tinha matado. Ih, cai em cima da força de veneno. Não tinha não. Se você sai de perder, sai explodir. O cara fez play-in bem na hora. Eu estou tentando sair, velho. Não quer deixar. Acabou. Eu tentei sair de qualquer jeito. Esses passos e qualquer coisa que dava. Cai em cima daquela força de veneno, velho. Deu muito pra mim. Só quero abrir estrela. Eu tô vendo onde tem. Mano, tu vê o negócio não abre. A gente tá caindo em cima do negócio e o negócio não abre. Eu tô pegando em cima do negócio. Eu tô pegando em cima do negócio. Mano, eu tô pegando em cima do negócio. Você tem que ter shield? Ai, eu fiz errado. Nossa, eu não vou pegar. Nossa. Morra. 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 Falta dois. Eu ia ficar um ano lá, né? Porque eu sou paladinho. Tem dois paladinhos. Porque a mulher ali morreu. Não. Eu não entendi ela. Ela é 1460. Ah, nunca. Eu sou disso. É que os itens são todos iguais pra todos. Ah. Vou até 1400. Mas é mil. Aparecia ali. Agora tá ali. Como é que durou? Eu acreditei na minha espiração. Claro, é. É não? Não dava nada por ela. Nem que desceu ali. Tudo no meu consul. Só mais duas. Depois não acaba esses tempos. Eu tinha mais... Quatro. Não, três. Não, quatro. Decida. Não, é três que ganha dinheiro e quatro que dá pra correr. Não, é pra ver. Fazer. É doido? Quer sofrer? Sai de perto. Sai, não. Essa bola amarela, você mata os outros. Uai, eu tô colado e quando acontece. Eu fico colado nele. Eu fico em cima dele. Eu fico em cima dele. Não. Você explode os parceiros naquela área, entendeu? Ah, é? É. Quem tiver com a bola. Se tiver com a bola, você sai de perto dos seus parceiros. Se tiver com a bola, sai de perto da área. Ah, entendi. Matar os dragões aqui, irmão. Carrega daqui. Eu tô bem novo, cara. E eu tô caindo com ele. E eu tô caindo com ele. Eu vou ver se alguém morre na terra. Tem que sair. Morreu um já. Entendeu? Pegou? Morreu. Morreu. Morreu na terra aqui. E essa parte é muito chata. Quando você bica ali, velho. É igual um, quando você tá pensando, vê evolução. Só fica ali. Preso no final. Uhum. O Curse chega ali rápido. Mas depois que ela dá uma arma dos três. Os caras estão atorados. Tá fraco, irmão. Tem um strike que ele tá com a arma 20. Se ele for 5 em greve, ainda assim é nem strike. Ele também tá com a arma 20, cara. Tipo, a minha... A cancela aí. Um partinho de ponto. Ah, eu tô. Faz da área, tá vendo? Vai que parte dos meus parceiros que vocês vão tomar. Ninguém morreu. Ninguém tomou. Tinha uma salada chamada por 3 fast, 2 DPS. Não, nós já devemos... Não, só tem uma pessoa lá e já deve ter sido feito. 2-0. Ó. P3 voando. Bora. Vamos ficar lá, ver se me aceitam. Os dois caras fodão, acho que não vou aceitar não. Onde? Falta o novo. O amor, parece que você explodiu. Você não correu. T3 voando. Nossa. Não aceito, né? Não aceito, né? Não aceito, né? Não aceito, né? O brilho. O que é que tem amigo? Quatro em greve? Não aceito, né? Não aceito. Muita agatona. Só disso que já é negativo. É um greve negativo. É um greve negativo. É. Ai, peraí, eu tenho que sair. Nossa, consegui sair. Que voo, mas eu sou feliz. Eu não tomei nem os eixos. Rx. Vai tomar. Toma. Ainda vai passar agora, hein? Um out. Mas os bichos passaram fogo aqui em mim, trinhentos. Como? Os bichos passaram fogo em mim, velho. Quem? Os bichos de Hypnus. Saem pra beber uma água, velho. Parece um bichos. Por que você não põe os bichos? A gente sabe que vai ficar forte. Se você aciona, o que fica? Se você tinha ataque, eu não pico. Tem uma salvação chamada Gol Vipers. Vamos ver quantos de salvares é que a gente dá. Não, tá dando nada de dano, cara, mano. Que besteira. Só pica. Eu tenho que sair, mas eu tô... O Clown te vê? O que é isso? É bem na hora que caiu, velho. Sacanagem. O que é? Eu sou do Clown, velho. Você não tá tomando uma... Não, olha aí se o Clown vai com o Clown não. Nem vou desviar, que é só desculpa. Cuidado. Então eu vou minjar rapidinho. Ai, ai, eu tô com medo. Ai, tá comigo também. Ai, o cara... Não foi assim, você veio pro mesmo lado que eu, amor. Ai, mas é muito rápido. O que é isso aqui, Jesus? É uma senhora? Ela tá com medo, não. Ele não é paladino, não. Ele é gun lancer. É pistoleira, não? Não, pistoleira. E ele não é paladino, não. Ele é gun lancer. Olha lá, ó. A arma dele. Tá vendo? Ah, sim. Aham. Isso aqui ficou, acho que esse carro é pro quadrado. Não, não. Ele tem escudo e uma lança. A mecânica desse Forge é o Fallen. Tem alguma? Eu não lembro qual que era. Não, só... É o primeiro boss ou o segundo? Segundo tem? Ele vai sumonar dois anjos do lado dele. Vocês tem que quebrar o anjo que dá a cor da orb que ele colocar na cabeça dele. Conseguiu? Deu. Tem um anjo branco e vermelho. Eu vou matar o anjo branco. É. E cuidado. Tem uma hora que ele vai ficar parado com a esfera que tem que melhor ao redor dele. Não bate ou sai de perto. Porque se bater ele vai explodir e vai dar dano em vocês. Hummm. Esse bem mais de boa que o primeiro boss. Esse aqui é a primeira vez, né? Já fazendo isso. Tô usando x agora não. Tô usando não. Tô falando que o pessoal perdeu. Não sei que eu já usando também não. Se alguém tomar dano, espera um pouco perdão de quem divida. Aí você usa. Peguei o strike aqui um pouquinho melhor. Deixa eu botar o tigre aqui. Eu entrei em um aqui, mas vou sair. Tá cheio. Tá cheio. Acho que era carry free. Nossa. Só que eu apliquei a toa, tá ligado? Acho que é fazer uma mesa. Hã? Fazer uma salta. Acho que é mais fácil da última vez. Quer me mandar PT? Eu tô online. Ah, não vai adiantar porque a gente não quer meter a rasteira tecnicamente. É, ué. Vai meter a rasteira. Os caras vão entrar mais forte. É, último agora. Vocês mandam entrar. Não vai dar pra mim entrar. Vocês já deixam no gatilho. Pessoal. Pessoal. Não, eu vou ficar. Igual nós fizemos tudo assim na rasteira terrestre. O que é ele que está? Não, é aquele que tá morrendo ali. Aí não. Ninguém é morrendo. Tá todo cheio de shield. Quem tá morrendo. Vida full. Tá de perto. 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 É, talvez se fecha não bárosa, melhor não dá. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Quase que eu tô fazendo, meu filho. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. A água não vai poder. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Eu tenho um trem explodindo aqui. Eu vou passar. O ôbito vai correr agora com ele. Um brancor. É, um brancor. Eu quero ver agora. tem que matar o anjo da cor do orbe e ficar dentro da área safe eu tava fora, mas ela estava dentro e morreu se o pessoal fica morre, como que é? não, você fica lá dentro mas se você ficar de fora, só o que ficou de fora morre todo mundo morreu, o que que eu fiz errado então? eu sei se estou rogando, não identificou, mas é que isso? calma, 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 não manda entrar agora não, deixa eu ficar mais tem tempo para matar o anjo branco? tem mais um aqui caramba tá ai, já me pica, já me pica tá ai, me pica, pronto como se diz, eu tava ocupado, não dava pra ir, tchau o CZ Bruto me tirou da PT e o FAC um outro então eu lembro que eles foram morrendo também eu não quero é que eles não não sei da onde é não é isso aí, tá bom mas o verdadeiro, você já fez dois nem viu né foi do jeito que ela morreu nem viu mas é melhor eu não sei 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 não sei E aí tá bom desse jeito como é que ela morreu velho ela tava do meu lado eu venha morrer é que a gente teve uma que a gente nem meteu o golpe terrestre aí a gente podia fazer ele Nossa a gente teve isso muito ruim no seu time de papel de cima esse começou em cima e aí demora um pouquinho só para mim agora não solta agora não não é só de boa é só de boa é de boa essa parte que a gente jogou é mais chatinho se essa mira alcançar a gente não morri se a mira alcançar a gente não na primeira vez eu cheguei até a primeira bomba que explodiu e aí deu ruim e não acerta lá e depois daí que é que é que a gente começa a ficar mais do jeito pouca coisa que não foi aliás só salvar o peão lá deixa eu perguntar quanto vai ter mais pontos de skill provavelmente quando chegar a continente ou já não na verdade só falta aquele só vai ter mais 12 pontos no jogo até hoje aqui ó vem só sai fora da bola vai de fora aí Jesus mas deu tempo calma amor do céu você viajou legal agora eu achei que tinha mais uns 40 tá ligado não só tem mais 420 para colocar tipo um canto de estilo já no topada mas não fez antes não meu bigodeiro é só faltar bem mais porra eu tô sem ver a minha por exemplo só tem duas que não tá 12 de novo velho e uma falta o do e aí quando eu consegui o outro ponto lá com o outro não vai mudar nada não para mim mudou bastante eu tô com isso que eu tô com isso que eu acho que era para trás e esses 12 tudo bem o último 12 vai dar para o outro leva o 12 sim sim é que eu respondo para todos os dois mais seis 11 por dois então eu vou colocar quase todos os 12 menos essa a espalda a gente vai dar certo a gente vai dar certo mas é o que mesmo eu tenho o que eu tenho aqui é um de novo mas já ela 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 existe para nós que só tem e só de tios né deixa a bola aí ó cuidado vai ter alguém que me dar de novo Lógico mas o Zulei por exemplo tem bem na luz não é um Zulei por exemplo que a gente tem bem na luz A ideia também é que ele tem dois esquil de pistola que ele usa efetivamente para dar a dança. A gente tá tirando um x dele, a gente não tá tirando nada de vida. Ixi, eu vou correr. Ah, vou bater noz. Ótimo, é a segunda já. É tão rápido, esse porquê, velho? Se ele não deu topo. Agora que foi noz. Cadê ele? Tem quantos minutos? Tem 3 minutos pra matar. Não dá não. Não dá não. Bicho é 11 vezes ou? Não, o cara é no bolo. Como é que é? Um HP aperto, o teu zá. Esse bicho. Porra, precisou muito. Um HP de aí. Porra, a gente vai ter esse bicho. Ótimo. Tem um cara batendo, vai te pedir. Eu volto. Nossa, ele nem viu. Você não vai cavar. Não, eu vou enxergar o cara não, eu acho que é o cara fodão. Ah, eu nem vi que é essa. Nossa, eu pulei dedo em frente. eu tô deixando a vida vai vazar né vai dar tá dez vezes a gente tem dois minutos mas tá meia hora para tirar um ah não eu vou assim eu ia tirar ainda um bichos consegui ir com um dois eu vou acabar as três aqui você pode aceitar não aceitou não aceitei aceitei agora o bicho feio o cara tá foda por que que ela morre mas ela acerta a bola o chame fala que não pode acertar é o patati pô rapaz não gostava desse bicho não eu nunca não sei do patati nem do bozo ah o bozo tem que perguntar o patati e patatada você já era velho o bozo o bozo o bozo me lembrava o it o bozo me lembrava o it é eu assisti a porra do filme quando era criança cara agora aquele filme do palácio como é que é o nome dele ele é em volta cara o terceiro filme meu deus como é que os cara tem coragem de elogiar eu assisti velho eu não assisti nem o segundo velho não dói de palhaço velho o terceiro filme é uma merda não vai ter palma agora não sério você liga de falar que é o ponto fraco dele não não é um palhaço que ele é um alienígena não isso eu sei que ele é um alienígena ele é um alienígena não escute é um é é como se ele fosse um ser supremo de outra dimensão ai o bicho é um fodaço você sabe qual que é o ponto fraco dele nada ele é a geração mimimi ele não aceita ofensa se você chama ele de bobo de sem graça ele fica triste e vai encolhendo não você acredita no um desses não pode ser cancelado não não pode ai os caras matam-se ele os caras começam a ofender ele fazer bullying com ele e ele morre eu sou perto 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 não não acolhido eu posso se call é outro então eu tô falando do it finalmente é tudo eu sei gestão é espírito tamo a perda da FEMA é um demônio tem puisque Onde estava a amargação? Sim, entendi. Onde estava a amargação? Entendi seu ponto. Não é tipo um demônio vivo que está na terra. É tipo... A freira ali, velho, é tipo... Na verdade, ali existe o filme da freira, né? Que foi feito... Eu nem quis ver, porque eu já não gostei das invocações do Maul 2. Agora é IT, velho. Você está falando de filme, é assim, não é que eu não gostei. É que o 1 eu já achei fraco, o 2 eu só achei mais fraco que ainda. Ok, isso eu acho que está confundido. Não é possível. É o que o... É do casal Lorraine, da Lorraine. Que possui a menininha lá. Quer tentar com outro time? Isso. Com a menina para avisar aqui. Isso. O pessoal pensa que o velho é o espírito maligno, mas na verdade ele está tentando avisar. Eu gostei, eu acho que é legal. Que legal. Sei lá, é porque eu esperava um terror mais forte. Não sei se não deu para o Paul Charm. Eu sou muito acostumado com coisas de terror e acabou me decepcionando, sabe? Que terror fraco. Talvez seja por isso. Tem a raid aqui também. Só que não veio aparecer ninguém nessa raid. Agora no lado é que é gore? Não, slasher. Esses que são muito gore são os slasher. É tipo... Jason, Halloween. Não, não. Jogos Mortais que era. Ah, Jogos Mortais é mutilação só. Ah, então. Aquilo é só mutilação. É tipo albergue. Já viu albergue? Não dá muita afliçãozinha. Amigo meu velho, ele adora esse filme de mutilação. Mano, tu é doente velho. Mano, está bonito. Não dá muita aflição. Eu gosto assim, é sobrenatural mesmo. É, então. Sobrenatural eu acho que não me gosto. Aquele filme aqui no Brasil é conhecido como Super Metal. Sobrenatural. Só que aí tem o Game Speedius. Não, não tô falando dos irmãos lá não. Ah, tá bem. Aquilo lá eu não sou muito fã não. Ah, eu também não gosto muito. Acho meio merda. Gente que adora. Não, mano. Nossa, eu tô com medo. O que eu falo é que o nome original é Insidious. É bom. O 1 é bom. O 2 é bom. O 3 é o mais fraco. E o 4 é interessante. Vai ser o 5. E eles são parte da mesma história. Não são histórias separadas, não. Isso que bitch barilha é legal. Eu tô agregado que eles são tipo de 4 reais. Esses caras bebem de filmes. Para o nosso contrato, tá ligado? Ah, sim. Só que, igual eu falo, nunca tem uma câmera 4K e os caras sempre tem parte. Aí fica difícil. É. O maior bait de cinematográfico que já existiu se chamou a bruta de dois. Ih, véi. Também, véi. O 1 ou o 2? Ele meio que tem um 2. O 1... Não. O que baitou todo mundo foi o... Porque, mano... É mentira. Aquilo é mentira. É um documentário piquitíssimo. Ah, é? Ah, é? É? Não falaram. É fantasiado. Meu Deus. Muita piada. Muita piada. Muita piada eu nem vi. Eu nem senti. Mas o pessoal fez um marketing da mentira. Eles fizeram muita gente acreditar realmente que o jovem tinha desaparecido aí. Pra ter ideia como os atores eram... Novatos, né? Eram... Como é que tu diz? Eram... Novatos, né? Quando eu lembrei outra palavra lá. E se usaria pra isso. E esse que eles... Aí o que eles fizeram? Eles fizeram todo o marketing. Aí os atores usaram os nomes reais, né? Aí as famílias estavam recebendo ligação de parentes e amigos, dando os pésamentos pela morte dos filhos, né? Ele nem tá contando como o outro espectador. Tá pegando. E aí, cara... Certo aí, cara. E se tivesse a realidade, se tivesse a realidade, se estivesse a realidade, soubesse que aquele filmão é um documentário... Falta, é um filme. Só que isso levantou o turismo naquela região. E o cara querendo ganhar dinheiro. Aí começa a acontecer umas coisas estranhas lá e tal... Mas é bem mais fraco do que o primeiro. O que que gostou do primeiro não vai gostar disso? Eu quebrei minha avó. Eu vi uns trechos, mas... Eu vi uns trechos, mas... Parecia, igual eu falei. Embaixo horrível. O cara parecia que tinha parco pra água. Tá tudo em cabeça. Tô com sentido. Aí tem um 3, se não me engano. Mas esse aí eu não sei... Fura! Eu contei o 3 em cima do... Não, não, não. Não, não, não. Deixe-me atrair a cidade. É difícil ajudar quem não quer se ajudar. Que foi? O cara peda ajuda no... Velganos. O porra do cara não traz um... Uma flare e um ferormônio, velho. Não, eu parava e quitar. Eu vou quitar, eu vou quitar. Se eu não tiver nesse caminho aqui, ó. Eu vou quitar. Vai tomar no rabo, moço. Agora fica rodando um mapa desse tamanho aqui. Atrás do boss que pôs três vezes. Pelo amor de Deus. Ah, me ajuda aí, né, mãe? Fala aí pro cara, velho. Eu já falei. E o que que falou? O bug não tem. Missão falou. Ah, mas se você... Você falou... Você falou pra ele, velho? Vai pedir a ajuda que você... Pelo menos pra abrir, né, mano? Não, o cara não tem nada, velho. Vamos estar atrás do cara aí. Pelo amor de Deus, mãe. Tô apoiando aqui. Tô apoiando aqui. Eita, nóis. Ai, que rubei. Vai ter merge no dia 12. De quem? Dos servidores. Agatha, Inverno e Arctine. Tino e Arturo. Eita, o Broker vai se juntar com os melhores amigos dele acendo. Como os outros, que o Mark não vai juntar ninguém? Não. Talvez ele não é mais grande assim. Não parece? Para você...